Podcast PVC, feito pra você. Fala, Júlio, tudo bem? Fala, tudo bem, prazer. Júlio César Rosa Cardoso, 31 de agosto de 1985. Tá aí o homem que criou a página, o perfil no Instagram, Ensina Romário, que nós vamos falar muito sobre isso. Vai dar um debate bem legal. Então, Júlio, seja muito bem-vindo e obrigado aqui pela disponibilidade de participar do nosso podcast PVC. Como é que é a Yes Podcast PVC? Feito pra você. Bom, eu sou o Júlio César Rosa Cardoso, nascido em Criciúma, resíduo em Florianópolis. Eu cursei economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não concluí, mas eu cursei. Enfim, eu trabalho com estatística, eu produzo infográfico pra outros sites, além do fooddato.com, que na verdade é a minha ocupação. E eu presto também serviço de estatística pra ver assessoria, por exemplo, de banco de dados atletas. E o Ensina Romário é uma outra parte disso, que na verdade é um negócio mais de entretenimento, que acabou com o tempo ganhando espaço, fez sucesso de audiência e tal. Mas são essas as principais ocupações de Miena. O principal mesmo é produzir material estatístico, infográfico, né? Mas tem de tudo um pouco. E agora, já que entramos nesse assunto, né, que é um, vamos dizer, um dos culpados, assim, da criação desse canal, que é a estatística do futebol, nos conte um pouco como que surgiu essa paixão por estatística, né? Porque eu e o Yesh, a gente tem, né, nascemos no mesmo ano, 88, então a nossa primeira Copa foi em 94. Coincidentemente, teve um baixinho que jogou bem nessa Copa. E foi lá que tudo começou pra mim. Eu lembro do álbum de figurinhas, eu tenho guardado até hoje. Não tá aqui em Portugal, tá lá no Rio Grande do Sul. E foi lá que começou essa coisa, assim, de saber qual clube o cara joga, né? Que ano que ele nasceu, qual altura, qual peso. Tipo, e foi surgindo esse gosto e hoje eu consigo carregar aí um apelido que me deixa muito feliz, que é o PVC Gaúcho. Claro que lá no Rio Grande do Sul deve ter pessoas que sabem muito mais que eu, mas, né, vamos usar um pouquinho da fama. E eu queria que tu nos contasse, então como é que surgiu esse gosto pela estatística e alcançou uma coisa que nós não alcançamos, que é poder trabalhar fazendo o que gosta, né? Eu nunca consegui ter renda com as estatísticas. Fala aí, Júlio. Sim. Assim, foi meio que por acaso que começou, assim. Eu sou de 85, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas mesmo meio que, de certa forma, também a cronologia, a minha primeira Copa do Mundo que eu assisti foi assisti com consciência, né? Foi em 94 e tal. E eu sempre gostei de futebol, desde muito cedo. Eu comecei a acompanhar futebol, gostar mesmo com seis anos, assim. Desde o meu pai me levava para jogo quando a gente morava em Criciúma, ele tinha hábito de jogar futebol amador também. Então era uma coisa muito próxima da minha rotina, sempre foi. Eu assistia futebol desde muito novo. e meu pai acompanhava e ele tinha, por exemplo, Revista Placar, que na época era um colosso, né? Revista Placar era outra coisa na época. Até porque você não tinha onde buscar na internet. Então ela centralizava muita coisa. E eu gostava de ler, gostava da capa das revistas, eu gostava de ler. e meu pai colecionava e eu, de certa forma, até comecei a ler, aprender a ler, vendo o meu papel da cara e tal. Eu comecei a estudar, digamos, tarde. Eu fui direto pré, né? Então não tinha de infância nada. E eu fui meio que aprender em casa, com a minha irmã, com a minha mãe e tal. Mas o meu primeiro contato com leitura e consumir esse tipo de coisa foi com futebol. E quanto ao passo seguinte, por exemplo, a trabalhar com os artísticos, o futebol de dados, foi de novo uma mescla de tudo. Por exemplo, eu comentei que eu cursei economia, né? Eu sempre mexi um pouco com isso. Então isso me fez ter uma familiaridade que eu tenho até hoje, todo dia para o trabalho, que é com planilhas de Excel, de Google Sheets, né? De fórmulas. E com o tempo, essa familiaridade me serviu para, por exemplo, fazer coisas úteis para o futebol, para estatísticas e tabelas um pouco além do óbvio, né? Não só a tabela de classificação, mas os cálculos de probabilidade, etc. Juntando essa minha afinidade da rotina com o Excel, com a economia, com o cálculo, com o gosto pelo futebol. E assim, hoje em dia não é tanto, por exemplo, a pegada de vocês, o ter de cabeça. Eu lembro de muita coisa, porque eu tenho memória, que é meio aleatório. Eu lembro de coisas. a gente vai entrar nesse papo da memória quando falar do ensino Romário, por exemplo. Mas o meu trabalho, quanto a estatística, ele é mais, hoje ele consulta fontes que existem e transforma em informação visual, né? Por exemplo, no footdado.com você tem lá todos os gols do Messi, todos os gols do ensino Romário, todos os gols do Romário, todos os gols do Cristiano Romário. Cristiano. Tem o do Romário, perdão. E assim, são todas listas gigantescas que se você não transformar de uma forma apresentável, dividir por ano, por time, você só está mandando o usuário ficar lendo uma tabela infinita, né? Então, o meu trabalho é transformar essas pesquisas em algo apresentável, que seja fácil de consumir. E, claro, a parte mais difícil é, primeiro, encontrar a informação e depois ela ser correta, né? É isso. Essa raspagem de consumir, ela está correta, muito importante, porque na internet você tem mil fontes para tudo, mas o que tem coisa errada, se você está com uma coisa errada, o povo já sabe. Se você fizer só o processo de pegar uma fonte ali e transformar em gráfico sem filtrar, a chance de você passar coisa errada ou incompleta adiante é muito grande. E com o footdado.com, o que aconteceu foi que, com o tempo, por causa do Twitter e de contato com jornalistas pelo Twitter, que nasceu tudo o contato pelo Twitter, eu fui passando a ter um alcance e fui passando a ficar mais ou menos conhecido e tal por fazer parcerias de eventualmente fazer um infográfico, uma pesquisa em algo que está em voga, algo que está em pauta e eu fazer uma pesquisa e compartilhar isso com um jornalista amigo, com o que tem alcance e que é o famoso, daí é uma mão lava a outra, o alcance me serve, é importante para mim e o serviço serve ao jornalismo, ao jornalista, que é algo que eu já entrego pronto, uma coisa que a pessoa provavelmente teria que, além de todo o tempo que ela tem ocupando o trabalho dela, ela teria que fazer por si só o trabalho de pesquisa e tal, então essa relação foi a que fez com o tempo o site ganhar relevância e mais acessos e visibilidade e tal, o resumo foi assim que começou, começaram a andar as coisas, contorputedados.com. Você tinha me perguntado sobre se ocorre de atleta vir até a gente, para mim, isso acontece mais através da assessoria, da ver a assessoria com a turma, com quem, aí a maioria das vezes são clientes que trabalham diretamente com eles, ou até às vezes, é mais raro, mas indireto, mas alguém que tem alguma demanda do tipo assim, pô, dificilmente o jogador, é raro, você tinha perguntado, por exemplo, se hoje todo mundo tem a sua própria assessoria e tal, a maioria tem alguma, mas não é comum que tenham esse levantamento completo, sabe, não é comum, mesmo, o que acontece às vezes é até clube, cara, o clube que tem um atleta que é cliente da assessoria perguntar para a gente há quantos jogos que fulano tem jogando aqui com a gente, sabe, muitas vezes o clube muda o departamento, isso acontece bastante, e muda o chefe do departamento e tal, eles pedem o registro ou nunca tiveram, mas acontece, no meu caso é mais através deles, mas existe esse vácuo sim, e principalmente você deu o exemplo do Tinga, né, caras que jogaram naquela época pré-internet, pelo menos tudo mastigado, se não for via pesquisa mesmo, se não for na raça, você não encontra isso mastigadinho, então, por isso que, por exemplo, no caso do Tinga, o cara é mais, para ele, ele é mais grato ainda, porque na prática, se não for a regalação da manga, indo atrás, você não consegue, quando se trata de jogador assim, né, e aí tem outras peculiaridades, por exemplo, você deu um exemplo de, ah, o Tinga jogou no Japão, alguma coisa assim, né, daí você vai no Google, e eu também passo por essas coisas também, às vezes tem um jogador que é, que trabalha na assessoria, que o cara vai jogar, cara, vai jogar na Arábia Saudita, aí, quando for um jogo muito importante, o outro tem no Google o resumo, se não, cara, se não tem que ser na raça, ou às vezes na Superliga da China, você tem que entrar no perfil dos caras, aí vai estar tudo em chinês, aí você vai tentar traduzir, mas tem de tudo, hoje em dia, para o caso de jogadores, digamos, mais conhecidos, ou que jogam primeiras divisões na América do Sul, na Europa, existem muitos sites, que costumam estar quase sempre completos, né, então, aí a partir deles, dá para fazer o trabalho de aquilo que eu disse, né, buscar neles, confirmar com outras fontes, né, e aí organizar o dado, planilha, filtro, mas, automático, automático, nunca é, de um jeito que você possa puxar, e confiar cegamente, e entregar como pronto, sempre tem esse processo de revisão. Tu assistiu, tu assistiu, tu acordou cedo naquele domingo para assistir, Real Madrid-Vasco? Naquela época, era no meio da semana, cara, acho que foi uma terça-feira aquele jogo. Ah, verdade, não era domingo, bem lembrado. Ah, claro, acordei, eu acho que, na verdade, eu provavelmente nem dormi, né? É, claro, não lembro, com certeza. E batou de frente, né? Eu lembro. Tanto é que... Eu lembro. Sim. Eu lembro desse jogo, porque, agora que tu falou, eu lembrei, eu estava indo, eu estava assistindo, e daí eu tive que ir para a escolinha de futsal, que era de manhã, e aí eu não assisti o segundo tempo. Então, eu não pude assistir o segundo tempo desse jogo, eu só assisti o início, o Edivan fez contra, se eu não estou enganado. Nasa. Ah, foi o Nasa? Isso, foi o Nasa. E aí, depois eu não assisti, só depois, né? no Jornal Nacional, daí passou o gol do Raul e tal, o Juninho fez para o Vasco, né? Foi. Juninho fez um gol empatando, daí o Raul fez um gol no final. Ah, é fantástico. Eu já sei como é perder para o Real Madrid, a gente perdeu agora, faz quatro anos, e não é legal, mas é uma satisfação, né? Para tu jogar com um clube, né? Que, pô, dispensa comentários, né? É um clube que... E são contextos muito diferentes, infelizmente, né? Porque naquela época, o desnível econômico entre os clubes da América do Sul e europeus não era como de agora, né? Sim. Então, era... Não só o Vasco fez jogo duro com o Real Madrid em 98, como o Grêmio tinha feito jogo duro com a Jax em 95, o Ever Play fez jogo duro com a Juventus em 96, o Del Pierro fez gol do título, mas foi jogo duro. São Paulo, né? O Manchester United, o Palmeiras fez jogo duríssimo, o São Paulo ganhou duas vezes, então... Só que naquela época o penhasco econômico não era como de agora, né? Hoje em dia, o Sul-Americano... Já faz tempo que o Sul-Americano não ganha mundial, mas quando ganha, é... Com perdão da expressão, é com a bunda na parede jogando por uma bola, né? Morrendo, morrendo. O São Paulo foi campeão contra o Liverpool com três gols impedidos corretamente, né? E o Rogério Senna pegando tudo. A mesma coisa, o Inter foi campeão... Até tomou uma pressão menor que o São Paulo, mas também foi um jogo de, né? Você se defende e tenta. O Inter, mais ou menos. Então, é a realidade do futebol mudou quanto a isso, então, eu acho até que nisso, o Mundial de Clubs parou de ter muito sentido, ou ficou sem graça, né? Porque... se o Europeu não entrar de férias, o que a gente vai dar jogo em três meses, né? A gente vai ver isso de novo agora, a gente vai ver isso de novo agora, se o Chelsea não estiver por alguma razão com a galera contundida ou com o time IP, mesmo o Chelsea não estando na meira fase da temporada, é difícil que dê jogo, né? É, é difícil. E naquele jogo lá do Vasco e Ramadri, mano, o Vasco merecia vencer, né, mano? Aquele jogo do Ramadri, tá ligado? Jogou muito mais, mas tem aquela coisa, né, mano? O gol marcador no final... Ah, tem dia que não é pra ser, né? É, tem dia que não é pra ser, mano. Tá ligado? O São Paulo ganhou dos três que fomos, né? Então, não tem que reclamar, né? Meu time, toda vez que vai, ganha, né? Toda vez que ia, né? Toda vez que ia, que não vai mais, meu Jesus do céu, nem sei, até perdi as contas já. Mas... É, né? Tudo bem. Tá, o que eu ia falar? Até perdi aqui, você falando. Vai lá. Beleza, matou a pau. Mas, cara, você é mesmo fã do Romário ou a sua impressão é nossa? Eu sou muito fã do jogador que foi o Romário. O jogador. Ah, sim. É, foi, foi, é o jogador, o meu jogador preferido. Não, não vem ao caso se é o melhor que eu vi, mas foi o que eu mais gostei de ver jogar e... disparado, assim, disparado. Disparado? E eu tive a sorte disparado, cara. E eu tive a sorte de ver todos os jogadores bons que a gente citou agora há pouco, né? Daquele Vasco e tal, mas o jogador que eu mais gostava de ver jogar era ele. Estilo e capacidade e tal, tudo. Muito completo. e o fato dele ser, ele ser baixinho e fazer gol de cabeça, tipo, era uma espécie de um herói improvável também, né? Era uma coisa, o cara botou o Brasil na final da Copa fazendo um gol de cabeça no meio da zaga da Suécia, né? Tem todo um negócio meio, todo um negócio meio heróico nisso, né? É, é o que fala. Davi Golias. Davi Golias, tá ligado? É. Cara, sabe por quê? Sim. Cara, eu, em 94, eu tinha 6 anos. Eu ainda ia fazer 6 anos, tá ligado? E na minha mente, até hoje, eu sempre falo isso, ela fala, tá cansado de ouvir isso. Mas, cara, a minha mente só tem uma coisa, Romário, tá ligado? Desde, cara, eu só lembro disso, mano, mais nada. Eu lembro que era festa, bagunça, e todo mundo falando Romário, Romário pra tudo quanto é lado, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano. E depois você acompanha, você acompanha ele, como eu acompanhei depois, né? que eu fui crescendo, que, graças a Deus, ele jogou bastante tempo, né? Sim. Então, cara, eu também gosto, mano, por exemplo, no meu jogo de futebol aqui do PES, eu não tô mentindo. O Romário, ele é titular, e a reserva dele é o Owen, Marco Owen. Porque esses dois baixinhos, mano, os dois não tem pra ninguém, mano. O Romário, mano, é como na vida real, filha da puta mesmo. É gol na área, não tem como, não tem goleiro que pega. Neuer, Oliver Kamp, que eu tenho a Oliver Kamp também, não tem goleiro que pega, mano. É foda. Então, Romário ou Ronaldo, é difícil, cara, né? Mas se for pensar pra parar, Ronaldo em clube, não foi tão bom quanto o Romário em clube, tá ligado? E em seleção, os dois foram bons, tá ligado? Os dois deram caneco, então, eu acho, sim, um pouquinho maior que o Ronaldo. Um pouquinho! Mas eu gosto do Romário. É claro, o mestre é melhor de todos, mas o Romário tá lá. Ah, não, comparando, comparando qualidade, o mestre é o mestre. E, acho que agora, provavelmente, a gente vai migrar pro assunto Romário, imagino, né? Em definitivo. Você tinha falado ali sobre, ah, você tinha seis anos de idade quando ocorreu o Tetra, então você, naturalmente, tem uma memória das coisas acontecendo, mas aquela memória do contexto, né? A gente, sem entender o jogo e tal. E, além da brincadeira do ensino Romário, de comparar gol perdido e tal, né? Que é um, que faz um sucesso que a galera gosta e tal, uma das coisas que depois de um tempo me deu um clique da importância disso foi resgatar a carreira do Romário. Já que, por exemplo, dois principais fatores. Um, ele jogou na Europa, numa época que o futebol europeu não passava na TV, como aqui. Então, o Romário destruiu no PSV. Sim. Muito gol, muito golaço. Muito. Uma coisa que é pouco vista, pouco a gente sabe, pouco a gente teve, ou era algum especialista que cobria, ou... Então, eu também passei a usar aquilo ali como uma forma de diversificar os gols e trazer os gols antigos dessa época de ouro dele lá, na Europa. Sim. Foram muitos. Porque muita gente não via, e a pessoa não é obrigada a ver, né? Por exemplo, o que que acontece? A gente fala de Romário na Barcelona hoje em dia, e quase sempre vai ser, quase sempre, em termos de mídia, em termos de imagem, quase sempre vai ser o clássico dele no 5x0 contra o Real Madrid, que ele... Sim. Ele tá fora de vaca na corta e tal, né? Que é um golaço e tal. Mas ele teve uma carreira de centenas de gols na Europa, entre o PSV, Barcelona, e passagem curta, Valência. E é uma coisa que meio que fica... As pessoas sabem que isso aconteceu, mas fica meio que escondido em termos de imagem, né? Porque não é como hoje. Hoje, se um jogador brasileiro médio que joga na segunda divisão portuguesa fizer um golaço, vai estar em HD no YouTube hoje no fim de tarde. Todas as câmeras possíveis filmando. Exatamente, né? E a outra coisa, que além de resgatar coisas antigas do Romário, a outra intenção é que... Outra coisa que, naturalmente, porque estamos velhos, né? O Romário se aposentou há 14 anos já. Caramba. Eu vi os caras jogavam. Existe toda uma geração... Existe toda uma geração de adultos, de adultos, que ou não viu o Romário ou viu só o finalzinho dele já correndo pelo milésimo, mas um jogador que já era mais paradão. E essa geração... Existe um pessoal grande de gente que ficou só com essa impressão que o Romário era um cara da área, paradão, realmente fazia muito gol, mas o Romário era aquilo. A carreira do Romário não foi aquilo. O Romário não foi um... O Romário teve 20... 20 e poucos anos, 22 anos de carreira profissional, ou seja, ele não passou 22 anos. Isso aí foi a reta final do final, né? Então, também, é uma das motivações. Eu fui reparando isso através dos comentários, sabe? Eu botava isso no Romário, aí... Aí vinha os comentários assim, ah, você é louco, mano! E eu via que era gente surpresa com o que estava vendo. Sim. E aí, foi onde me deu o clica. Faz sentido, né? O pessoal não tinha idade para ver. Já faz muito tempo que ele parou. Então, tem isso também, essa ideia de trazer essa... Olha como o Romário corria, como ele driblava, como ele fazia fila também. O Romário não era um cara que ficava na área empurrando bola, né? É, não. Ele fazia fila, driblava. Dribles curtos. Aquele drible em cima do Amaral, né? Até todo mundo lembra. Só que, tipo, hoje, quando mostra... O Ronaldinho fez isso no Barcelona. O próprio Fenômeno, né? Fez. Tipo, ele também fez. Talvez fez mais vezes. Não sei. Só que a que pegou mesmo foi aquela, né? E até queria te perguntar. O Romário tem 19 gols nos Estados Unidos, né? Pelo FL Strikers. Esses gols alguém... O Lord of Day ou Strikers. Olha aí, ó. O cara que sabe, né? Por esse time? É, só que eu nunca vi nenhum gol dele com essa camisa desse clube. Então, na época que ele jogou lá, era na USL, né? Que é a... de baixo da Major League Soccer. Não dá pra dizer divisão porque não é divisão, né? E, realmente, se você procurar no YouTube, cara, eu tenho uns gols, mas eles são praticamente filmados de arco-bancada ou uma transmissão bem ruim, assim, né? Até porque também isso faz muito tempo, né? Foi em 2006. Então, era uma época de futebol dos Estados Unidos. Nem a Major League Soccer tinha muita atenção. Então, imagine você a United Soccer League, né? Tem que ir. Porque ali já era essa busca pelo milésimo que tu acabou de comentar, né? Sim, sim. Depois disso, ele só voltou pro Vasco do M7. Retornou pela última vez pra bater o mil mesmo, né? Pra... pra... pra bater esse número. E foi incrível esse retorno e despedida. Foram 15 gols em 19 jogos. Um cara que tinha 41 anos. tá brincando? É, foi, foi. E era uma temporada que definitivamente não tinha condição mais de jogar os jogos inteiros, né? O Amaro com 40 gols. Aí tem o jogo no Carioca desse ano. Eu acho que é contra o Volta Redonda, talvez. Existe um jogo que ele entra no segundo tempo, eu acho, ele toca três vezes na bola e faz três gols. e é só o que ele faz. E isso já era bem perto da conta do mil, assim. Já era lá pelo 992, sabe? Já tava... Mas era assim, nessa época ele entrava nesses jogos pra... Mas ele já não tinha mais a condição de fazer muito mais que isso. E mesmo assim, fez esse número que você falou aí, né? 40 e 40. Cara, né? E lembrando que ele que não quis chegar na Europa, né? Ele que falou, não, tchau, essa merda aqui, eu vou pro Brasil, vou voltar pro Brasil. Ele não quis, tá ligado? Ele teve... Sim, sim. Essa chance dele. Ele já sinalizava, quando novo, quando bem novo, ele falava, acabou que não aconteceu, mas ele falava em se aposentar cedo. Acabou o contrário, né? Mas assim, mas ele, desde cedo, desde que ele foi pra Holanda, ele abertamente falava que tinha saudade, tinha vontade de voltar pro janeiro, Brasil e tal. E, de certa forma, ele não ficou tão pouco tempo na Europa, como você fala, né? O que aconteceu é que... Aconteceu é que ele ficou pouco tempo no Barcelona, né? É, ficou pouco tempo no Barcelona, exatamente. Ele ficou uma temporada e meia, mas ele foi pro PSV em 88. Então, em 88... Se ele quisesse ficar ali, ele ficava, se ele quisesse, né? Sim, sim. Ele tava decidido a voltar pro Brasil. Tava decidido a voltar pro Brasil. E aí tem, assim, tem outras coisas também que às vezes o pessoal não leva em consideração, além da, óbvio, a vontade do cara. Naquela época, a gente vivia o começo do plano real. E nessa época, o real chegou a valer mais que o dólar, ainda que fosse temporário, mas que fosse um pra um. Sim, né? O dólar um pra um, milagrosamente, ainda que eventualmente o clube que o contratou não pagasse em dia, na época, né? Até hoje, tô brincando. Mas não se compara com hoje. Porque hoje, por exemplo, o euro seis pra um. Então, não tinha nem como sonhar em trazer um Romário. E mais que isso, por exemplo, o jogador que, o jogador que vem pra cá, que viesse pra cá agora, não vai chegar e vai receber seis, oito vezes menos, né? Na época da paridade cambial, na época ali, a moeda, não existia o euro, né? A zona do euro não existia, então era o dólar. E o dólar tava um pra um com o real. Então, isso também facilitou com que fosse, ainda que fosse uma grana, né? Facilitou essa troca de ele poder vir e o Flamengo poder oferecer esse salário pra ele. Aí, acho que junta a fome com a vontade de comer, né? Ele queria voltar, né? Mas também, era uma época específica que tudo convergiu. E isso do dólar pro real é uma coisa que o pessoal passa batida, né? Uma coisa que, só naquele momento podia ser feito. Pouquinho depois, isso já tava, depois de 1999, segundo o mandato do Fernando Henrique Cardoso, o dólar já tinha dobrado de preço. Então, já tinha virado outra realidade e hoje nem se compara, né? Isso também chegou num momento que o Atlético de Madrid tem a política de não dar contrato longo pra jogadora sem a tal idade. Sim. aí o jogador vai lá e, pô, nesse momento eu vou ficar pulando de galho em galho na Europa pra de um ano, pra depois de um ano ou um ano. Aí tem um amigo com bastante dinheiro que propõe três anos nessa fase da vida do cara. Aí é uma troca que eles fazem, A estabilidade, né? E também que, hoje em dia, a medicina avançou muito. Então, por exemplo, se fosse nas antigas, jogador de 35 anos sofre uma lesão de joelho, esquece, já tava procurando outra profissão. É, acabou. Isso acontecia, né? Os caras vambastem, os caras que meio que morreram de lesão, morreram profissionalmente. Hoje em dia, até isso, né? O cara consegue quebrar a pele e voltar a jogar. Tem um japonês que começou na base, né? No Brasil, que tá com 54 e acabou de trocar de clube. Ele ainda tava procurando seu espaço na carreira. Valeu mesmo, gente. E sucesso aí, cara. sucesso mesmo. Muito obrigado. Valeu. Valeu, fiquem ligados aí. Até a próxima edição. Um abraço.